Fala, filha nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Tempos atrás surgiu aí no iceberg de histórias e mitos de Super Mario 64 uma teoria de que todas as cópias de Mario 64 eram personalizadas. Aliás, eu fiz vários vídeos na época sobre o assunto, tem aqui no canal se você quiser se inteirar mais. E bem, por que eu tô falando isso? Essa teoria acaba de entrar em um mod de Friday Night Funk. Bom, eu não sei ao certo o que esperar, eu só sei que nós vamos jogar junto e provavelmente se divertir bastante. Ou pelo menos passar alguns sustos por aqui. E além desse mod, eu tenho uma surpresinha pra vocês no final também, então fica aí que vale a pena. Bom, bora fazer aquela cor do maroto? Se curte o conteúdo, deixa o like, é muito importante que você se inscreva arrebentando esse botão vermelho aqui embaixo e dando aquela badalada gostosa no sino das notificações. Só esse mês eu vou postar mais de 90 vídeos aqui no canal, sempre com muita coisa nova, interessante, curiosa, difícil, criativa, enfim. Dá essa moral pra nós aí, se inscreve, manda pros amigos, faz o lanchão reforçado, se ajeita na cadeirola e cuidado com o Mario que ele pode estar onde você menos imagina. Vamos nessa, meus amigos, partiu! Meus amigos, sejam bem-vindos a Friday Night Funk vs Mario. O que eu achei que era aterrorizante já começa com a música do live action dos irmãos Mario. Será que teremos muitos memes daqui pra frente? Caramba, olha a cara do cidadão, mano. É um pênis gigante do Mario na tela de seleção de modos. De qualquer forma, vamos para o que interessa, é hora do story mode, nós temos aqui a semana M, mano. Ah, tem o hard, o hard e o hard. Eu vou escolher esse hard esticado assim, ó. Duas musiquinhas, personalized e cake. O cake, será que é o bolo da Peach no Mario 64? O personalized, eu tô ligado, que é a cópia personalizada do Mario 64. Vamos ver o que eles fizeram aí, mano. Olha. Tá, a voz tá muito legal porque lembra muito o Mario 64. Esse fundo do cenário é naquela fase que dependendo do salto que você dá no quadro, da altura que você entra no quadro, a água fica mais alta ou mais baixa, tá ligado? Tem umas aranhas e tudo mais. Que isso, mano? Terremoto no mar. Ultra 64 é o nome da beta do Nintendo 64, né? Do protótipo do console. Pelo que eu me lembro. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.